Citroën e Toalha, a única concessionária Citroën que tem um atendimento 100% feminino, né Luciana? Com certeza. Departamento de vendas, departamento técnico. Você está procurando um Citroën zero quilômetro, toda a linha aqui, pronta entrega, Cláudia? Pronta entrega. Pode vir pra cá, qual carro que você está procurando? Que é a C, que é a Xara, Breck, Picasso, VTS, pronta entrega? Vem pra cá fazer um teste de drive com a gente. Agora, você quer comprar um semi novo, revisado, com garantia? Se você comprar um Citroën semi novo, revisado, com garantia, acima de 98, quanto tempo de garantia? Tem um ano de garantia. É Citroën confiança, mas tem outras marcas pra você. Vou começar, Cláudia? Vamos lá. Escorte esse W98, esse carro completo com ar-condicionado. 14.300. Custa 14.300 reais. Agora, Luciana, vocês aceitam o carro de zero com parte de pagamento, não é isso? Opa, pagamos muito bem no seu carro. Então, vem pra cá, ó. Marea HLX99, o carro está completinho. 22.800. Capricha, quanto? 22.800. Bancos de couro, hein? Com bancos de couro nesse carro, certo, Cláudia? Ótimo. Mais, ó, Palio Weekend, 1.099, direção, vidros e trava nesse carro também. Quanto é que custa? 15.600. 15.600 reais é o preço do carro. E tem Senic também, RT 2.0, ano 2000. Preço do carro, Cláudia? 25.500. Endereço? Avenida Interlagos, número 500. Telefone? 5694-7800. Repita só uma vez, Luciana. 5694-7800. Citroën e Toalha, vem. Se. Se.